Tento te encontrar, tanto pra dizer Meu amor, amor, tudo bem Sorte de nós dois, quero te fazer feliz Seu amor, sempre querido Seus olhos certos, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem Tá tudo certo, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem Tento te encontrar, tanto pra dizer Meu amor, tudo bem Mesmo sem te ver Não chegou ao fim Seu amor, amor, tudo em mim Seus olhos certos, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem Tá tudo certo, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem Se não for mais do que tento ser Se não for mais do que tento ser Ela, 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 ela Seus olhos certos Mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem Tá tudo certo, mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem E aí, planeta? Muito obrigado! Feliz ano novo! Olá, olá, olá Olá, 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 olá Olá, 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 olá Olá, 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 olá Em algum lugar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Se você não aceita o conceito Te enchei, resolvi-se ir até caro e coragem Só que você sai de jantar Se você não tem fé Se você não tem fé Posso deixe uma passagem de um livrante Pra te provar e mostrar que a vida é linda Dura, sofrida, carente em qualquer continente Mais boa de se viver em qualquer lugar Volte a brilhar Volte a brilhar Ouvir um palco e uma reza Uma lua e o sol Sobe e dá portas abertas Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Em algum lugar Pra relaxar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé Pra quem tem fé A vida nunca tem Ouvir Olá 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 Posso deixe uma passagem de um livrante Pra te provar e mostrar que a vida é linda Dura, sofrida, carente em qualquer continente Mais boa de se viver em qualquer lugar Pode até gritar, gritar Pode até barulho então fazer Ninguém vai te escutar se não tem fé Ninguém mais vai te ver Inclina Siga, siga Siga, siga Salve pra todos os rastros Bordos, negros, índios, brancos Salve a mistura Salve ser brasileiro Cúpula do planeta Atlântico, muito obrigado Do fundo do nosso coração Fazer parte De uma festa tão misturada Amém, muito obrigado Inclina Inclina Seu olhar Sobre nós E cuidar 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 Pra você pode ser, pra você pode ser, pra você pode ser, pra você pode ser, pra você pode. Eu vou lugar pra relaxar Vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim, não tem fim Eu vou lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Pra você pode ser Pra você pode ser Em algum lugar pra relaxar Vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim, não tem fim Em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos seus olhos Temos castanhos 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 Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas Agora E o que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém concedeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Amado Am especial Nós temos meu � Nem filhos Tão jovens付upa mergligo Esse é o seu coração 鼬 Os concordos Somos de guitarra não vão me conquistar Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rasgo em arte final Agora não tem jeito, sentar numa cilada Cada um, se você não me mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero No antigo meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rasgo em arte final Agora não tem jeito, sentar numa cilada Cada um, se você não me mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Eu quero você Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Senti sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem colorir solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz no giz do gesto O jeito pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo No fogo Vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso andar Livre e feliz Se é o cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Apis Edifício Pedra e ponte Desenhar No seu quadril Meus lábios Beijam signos Feito Sinos trilham Infância Terço Beijo Do seu ar Do seu ar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Nem por razão Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo No fogo Ser do seu ar E o seu arco-íris Se o céu Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Irmão, está parado também O ano quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas vagas Mas não queria demonstrar a emoção Já que estava ali Só que eu sou miserável E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é possível encontrar O moço e perder a razão Mas o que tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Só os loucos sabem Disso os loucos sabem Só os loucos sabem Chorão Luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Tchau, Libra Tchau, Libra O amor Eu quero morrer O amor Eu quero morrer O amor É só questão de opinião E disso os loucos sabem Só os loucos sabem Só os loucos sabem Disso os loucos sabem O riff, o riff assim Onde você estiver, um dia a gente se encontra, chorido Te amava, paga muito Te amo até hoje Toda positividade Eu desejo a você Pois precisamos disso Nos dias de luta O medo cega os nossos sonhos O medo cega os nossos sonhos Menina linda Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Quero te ver outra vez Ah, sai sem eu viver Tem muito mais o que te mostra Escondo o quanto gosto de você Coração dispara, tropeça quase para E a liga e deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça Mais o tempo passa por você Ah, sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você O coração dispara Me encaixa no teu cheiro E a liga e deixo inteiro Eu amei te ver 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 A mão apara a calma, encosta lá na rala E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não tara, é o coração que fala O laço é certeiro, metade por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Mais uma vez, eu amei te ver 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 Mas foi melhor assim Na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou Posso ver Eu amei te ver Você está Você está Na sombra do olhar Eu amei te ver Tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou De onde estou Eu amei te ver Eu amei te ver Que é a hora certa Pra recomeçar Do fim Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Hoje ninguém Hoje ninguém vai estragar Meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe Quem são essas pessoas Eu só queria te contar Que naquele tempo Eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado E você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom Nessa história Tudo que ainda temos É compartilhar E viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é a nossa alegria Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é a nossa alegria Tão natural Quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui a dor Hoje ninguém vai estragar Meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Eu só queria te contar Que naquele tempo Eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado E você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom Nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é a nossa alegria Vamos viver Cantar Cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é a nossa alegria Tão natural Quanto a luz do dia Tão natural Tão natural Quanto a luz do dia Tão natural Quanto a luz do dia Te vejo errando Isso não é pecado Exceto quando faz outra pessoa sangrar Te vejo sonhando E isso dá medo Perdido num mundo Que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida Me parece que vai demorar Se não souber voltar Ao menos grande notícia Você acha que eu sou louca Mas tudo vai se encaixar Com a conexão Para mim Antes que isso aqui Viver uma tragédia Não adianta nem me procurar Em outros chingres Outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Não adianta nem me procurar Em outros chingres Outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Você está sempre indo e vindo Tudo bem Dessa vez Dessa vez eu já vesti minha armadura E mesmo que nada Fundo Se onde eu estarei de pé De queixo erguido Depois você me vê vermelha E acha graça Mas eu não ficaria bem No máximo instante Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui Viver uma tragédia Não adianta nem me procurar Em outros chingres Outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Só você não viu Não adianta nem me procurar Em outros chingres Outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou acabar a minha dose de você Cansei de chorar Feridas que não se deixam Não se curar E essa tristeza Vai passar Quando perco a fé Fico sem controle E me sinto mal Sem esperança E ao meu redor A inveja vai Fazendo as pessoas Se odiarem mais Me sinto só Mas sei que não estou Pois levo você No pensamento Meu medo se vai Recupero a fé Sinto que há um dia Ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Vocês podem me escutar Eu sei que não estou Certeza numa bem melhor Certeza numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Mais cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Eu sei que quando canto Você pode me escutar Certeza numa bem melhor Eu sei que quando canto Você pode me escutar 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 E repartir Pra você guardar Um amor que sempre quis mostrar Amor que vive em mim Vem visitar Sorrir, vem coro e soar Vem esquentar E permitir Quem acorrer o que ele Tem e traz que entender Ele diz no giz do gesto Do jeito pronto Por piscar os cílios Que o convite do silêncio Exibe em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber Como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você E explicação Nenhum mais isso requer Se coração Bater forte E arder No fogo cheio Não vai Não vai Nem mais Nem mais Nem mais Nem mais Pra você Eu guardei O amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que te recebi E hoje posso mudar Peço, peço, peço Peço, peço Do celular Guardei Sem ter porquê Nem por razão E explicação Nenhuma Nenhuma Isso requer De coração Até forte E arder E arder E arder Gostou Nenhuma Vai Gostou Nenhuma Vai continuar. Música Ela achou meu cabelo engraçado Foi vida pra mim, no way E disse que não podia ficar Mas levou a sério tudo que eu falei Eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu quem vai fazer você feliz Se não eu quem vai fazer você feliz Aí quem é da família Charlie Brown Vamos na palma na mão rapaziada Eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu quem vai fazer você feliz Se não eu quem vai fazer você feliz Guerra E aí quem sabe a letra aí Canta comigo aí Se não eu quem vai fazer você feliz Guerra E aí quem sabe a letra aí Canta comigo aí Se não eu quem vai fazer você feliz 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 Guerra Se não eu quem vai fazer você feliz 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 Quero te ligar Se não é o que vai bater, é você feliz Se não é o que vai bater, é você feliz Quem é que eu lembrei? Vou fazer barulho fortalecer O que vai bater, é você feliz Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam Com o vento e o pensamento Vem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Eu sempre vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei Te amarei de janeiro Te amarei de janeiro Te amarei de janeiro Até o mundo acabar Mas talvez Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro Te amarei de janeiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Ti amarei de janeiro Te amarei de janeiro Eu procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema Numa esquina ou numa mesa de bar Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Eu procuro um amor, uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu gagueje sem saber o que falar Mas eu disfarço e não saio sem ela de lá Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Procuro um amor, uma razão para viver Eu procuro um amor, uma razão para viver Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim As vezes se eu me distraio Se eu não me vigio um amor, uma razão para viver Se eu não me vigio um instante Me transporto pra perto de você Já vi que não posso ficar tão solta E vem logo aquele cheiro Que passa de você pra mim Num fluxo perfeito Enquanto você conversa e me veja Ao mesmo tempo eu vejo As suas cores no seu olho tão de pé Me balanço devagar Como quando você me embala O ritmo rola fácil Parece que foi ensaiado Eu acho que eu gosto mesmo de você Nem do jeito que você é Eu vou equalizar você Uma frequência Só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar O que é o que é o que é o que tá Seu quarto, ela vai subir Ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Um abajur, cor de carne e um lençol azul Cortinas de seda, o seu corpo no Menina, perdendo o mundo, é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você Seus olhos verdes no espelho, brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você Fico falando com as paredes até o anoitecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Menina, perdendo o mundo, é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você Me entorpecer, me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer, eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite o meu quarto vem me entorpecer Entorpecer, entorpecer Menina, veneno, menina, veneno Menina, veneno, menina, veneno Venina, veneno Venina, veneno Venina, veneno Venina, veneno Venina, veneno Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo onde está Fantasiando em segredo O ponto aonde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem não cumprindo não cansa Bate balanço, meu amor Me avive quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas são tão engraçadas Donas das suas salas Histórias Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo onde está Fantasiando em segredo O ponto aonde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem tem que tudo não cansa Bate balanço, meu amor Por favor, me avise quando for a hora Quem tem que tudo não cansa Bate balanço, por favor Me avise quando for Bate balanço, meu amor Bate balanço, meu amor Bate balanço, meu amor Bate balanço, meu amor Amém. 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 Amém.